Música Boa noite comunidade santamarense, boa noite aos telespectadores da TV Câmara Estamos hoje nesta audiência pública, comissão de serviços públicos dessa casa legislativa Juntamente nessa luta que nós estamos com o pessoal da Corsã Contra a privatização da Corsã Então, chamo aqui nesta mesa os vereadores da comissão Nós estamos no meio de uma pandemia, não podemos estar todos aqui em cima Mas, sinta-se à vontade, nossos convidados O José Epstein, que é o superintendente da Corsã O Cindiago Rogério Ferraz Marcos Vinícius Moraes, da Prefeitura E Yuri Vendruscos, que estão se encontrando aí Chamo o vereador Alexandre Vargas, que é da comissão Subi aqui Vereadora Ellen Vereadora Anitta Costa Beber Isso Então Essa reunião, essa audiência pública tem uma Também está conosco o vereador Givago Que está junto conosco aí Que está junto nessa luta aí Que não é uma luta, não é só nossa De toda a comunidade santamarense Que quer o melhor para a nossa cidade Hoje nós vamos definir propostas Vamos debater com a comunidade Que isso é muito importante Que a comunidade saiba O que está acontecendo na nossa cidade Não na nossa cidade, mas também Em todo o estado do Rio Grande do Sul Eu vou Vou dar cinco minutos para cada Cada Debatedores aqui Que estão com meus convidados E depois Nós vamos Vamos ouvir os sindicatos E vão ouvir a comunidade Que está aqui conosco Então De imediato Passo a palavra para a vereadora Ellen Ela tem cinco minutos para fazer O seu pronunciamento Boa noite a todas e todos Eu tive A oportunidade De através da comissão De políticas públicas Da casa Propor esta audiência pública A esse debate Eu acho que o Que ainda temos lugares aqui A gente pediu para o Cid Que possa Ainda E quem está aqui Que é do Sindiágua Que quiser ainda chamar Dez pessoas Do sindicato Ou do fórum Podem ir à frente De chamar Não sei se Ao Felipe do fórum Também pode passar aqui para a mesa Tá Felipe Do fórum Bom Então Eu tive A oportunidade De ser procurada Pelo Sindiágua Pelo fórum Em defesa Da água E do saneamento De Santa Maria Para que a gente pudesse Estar realizando Essa audiência pública Mesmo com a resolução Da mesa Da Câmara De Vereadores Da mesa diretora Nós Através do Vereador Adelar E eu quero agradecer O nosso presidente Nós conseguimos Então Que tivesse Essa audiência pública Sendo transmitida Ao vivo Pelas redes sociais Da casa Pelo YouTube Pela página Da Câmara E também Pelos canais Que transmitem A nossa TV Câmara Para que a gente pudesse Então As pessoas Terem a oportunidade Desse debate É com muita indignação Que a gente tenta Fazer esse debate No momento De pandemia Este momento Era para nós Estarmos discutindo A vacinação Da população Gaúcha Discutindo Auxílio Emergencial Inclusive Aumento Do auxílio Do auxílio Emergencial Para o nosso País Que eu apresentei Uma moção Nessa casa Que foi aprovada Por todos Os vereadores E vereadoras Para que o auxílio Aumentasse Para 600 reais Era para a gente Estar Debatendo Como ajudar As pequenas E micro Empresas Que fecharam Suas portas Em função Da pandemia E neste momento O governador Eduardo Leite Através De um estelionato Eleitoral Ele traz Para a pauta A privatização Da Corsã Do Banrisul E da Procergues Ele prometeu Em campanha Que não iria Privatizar Essas estatais Tanto que O Partido Das Trabalhadoras E dos Trabalhadores Muitos Inclusive De movimentos Sociais E sindicais Na hora De optar Pelo seu voto Acabaram optando Inclusive Votando Na Eduardo Leite Porque ele tinha Prometido Que não privatizaria E o pior De trazer O debate É Fazer Com que A PEC 280 Que já foi Aprovada Em primeiro turno Esteja Numa negociata Até Kit Asfalto Entrou Na negociação Volta de aula Presencial Mudança de bandeira Para que a PEC Sabe da importância Sabe da importância Desse patrimônio Público Para o Estado E o Rio Grande do Sul E não é um governo Que está Que não é dono Quem é o dono Do Estado E o Rio Grande do Sul Somos nós O povo O povo é o patrão Patrão e a patroa Desse Estado Nós é que temos Que decidir Que o que é nosso Possa ser vendido Ou não E mesmo no meio De toda essa pandemia Então vem esse debate Então a gente quer Com essa audiência Pública Trazendo aqui O sim de água Trazendo o foro Em defesa da água E do saneamento Trazendo a prefeitura Porque o prefeito Jorge Pozobon Tem que se manifestar Ele até agora Diz que ele é a favor Do contrato Mas não tem dito Publicamente Se ele é a favor Ou contrário Da privatização Ele tem que dizer Se ele é a favor Ou contrário Ele tem que sim Neste momento Preservar um contrato Que foi votado Nesta casa Pelos 21 vereadores Onde foi aprovado Este contrato Que é um contrato Temos especialistas Aqui para dizer Da importância Deste contrato Que esse contrato É modelo Para o Rio Grande do Sul Então para nós É fundamental A gente poder trazer Vários Trazer aqui O sim de água Trazer aqui O fórum Em defesa da água E do saneamento Trazer a prefeitura Infelizmente O governo do estado Não está presente Neste debate Deveria estar presente Aqui para debater Conosco É muito importante A gente poder Estar promovendo Este debate Para quê? Para que vereadores E vereadoras Desta casa Que são da base Aliada do governo Pressionem Os seus deputados Estaduais Para que não votem Daqui a duas sessões Na PEC 280 Que votem Contra a PEC 280 Que inclusive Está judicializada O PDT O PSOL E o PDT O PSOL E o PT Conseguiram entrar Com uma ação Para que A primeira votação Fosse anulada Mas caso ela não seja anulada O governo tem 33 votos 33 votos Um voto Que a gente Conseguir reverter Ele já perde A segunda A segunda votação Na tentativa De aprovar A PEC 280 Então Que a gente Consiga Não aprovar A PEC 280 Para que tenha Pleibiscito No Rio Grande do Sul E que a gente Possa juntos E juntos E esta casa Está cumprindo Um papel Fundamental Esta casa Está promovendo O debate E agora Foi uma solicitação Minha na comissão De políticas públicas E criamos Vereadora Adelar Uma subcomissão Que é a subcomissão Que vai tratar Eu sou a Presidenta A vereadora Anitta E o vereador Adelar Fazem parte Da subcomissão Que vai tratar Então Da não privatização Da Corsã Do Banrisul E da Procergues E na semana que vem A gente vai estar aqui Fazendo uma audiência Pública Para debater A não privatização Do Banrisul Então Água não é mercadoria Viva a nossa Corsã E não a privatização Da Corsã Obrigado Vereadora Ellen Não sei se o Marcos Vinícius Quer vir aqui Para a mesa Marcos O Armand Não Está Está completo aí Mas Fica à vontade E aí Também a André Nossa amiga Está sempre nos Ajudando A nossa casa Legislativa Aqui presente E os demais funcionários Sindicatos Vereador Maneca Que está aqui conosco Passo então a palavra Para o vereador Alexandre Vargas Que é um membro Que é um membro da nossa Comissão de serviços públicos Que se encontra presente Boa noite a todos Boa noite presidente Vereadores Integrantes da mesa Público presente Pessoas que nos assiste agora Pessoas que nos assistem agora pela TV Câmara Canal aberto Importantíssimo a TV Câmara Está transmitindo essa audiência pública Salientar que a TV Câmara hoje É canal aberto Canal não pago Canal gratuito Para toda a população De Santa Maria E também Todo o nosso interior Quando eu Em 2018 Na gestão Com o presidente Aqui da Câmara Tive a coragem De fazer com que a TV Câmara Fosse canal aberto Investindo Valores Absolutos Aqui Para esta Câmara Para que nós tenhamos Agora nesse momento Com que as pessoas Principalmente No período da pandemia Como não podem estar aqui Ou não querem estar aqui Estejam em casa agora Nesse momento Assistindo a TV Câmara Está bem Segundo Queria salientar Que o prefeito Jorge Pozobon E hoje Para quem não sabe Eu sou líder do governo Aqui em Santa Maria Fez Na minha opinião Juntamente com Com a Corsã José Epstein Um dos melhores contratos Se não Se não for o melhor Contrato Do estado do Rio Grande do Sul Então Quando passou por essa casa Esse contrato Foi um contrato Bem debatido E O José Esteve várias vezes Aqui com a Andréia E nós Acompanhamos Esse contrato Essa renovação Desse contrato E Fomos Totalmente a favor Inclusive Discutimos a favor Desse contrato A pedido também Do prefeito Jorge Pozobon Então é importante Salientar isso Para que as pessoas Entendam Que estão nos assistindo Agora Nesse momento Que Na minha opinião Não sei se eu estou certo Nesse sentido Foi o contrato Mais importante Do estado do Rio Grande do Sul A cidade Que fez um contrato Mais importante Para a instituição Corsã Eu não posso Falar pelo prefeito Se o prefeito É contra Ou a favor Mas sempre Em todas as reuniões Que nós estivemos O prefeito Foi um defensor Da Corsã Veio aqui Até esta casa Para que nós Votássemos Vereador Maneco E o senhor Estava presente Votássemos A favor Do contrato Da renovação Do contrato Da Corsã Sabedores Da importância Desse contrato Não só Para Santa Maria Não só Para o estado Do Rio Grande do Sul Mas também Principalmente Para os servidores Da Corsã Para quem não sabe Eu sou servidor Público também Da prefeitura Municipal de Santa Maria Sou fiscal Lá da prefeitura Juntamente com Meu colega O Marcos Que hoje É o fiscal Da Corsã E a gente Entende sim A importância E a relevância Da Corsã Para a nossa cidade Eu sempre Defendi a Corsã Eu sempre Falei Em todas As reuniões Públicas Que eu fui Em Brasília Em todos Os locais Que a água De Santa Maria Da Corsã É a melhor água Que nós temos No Rio Grande do Sul Então Isso é importante Vocês entenderem Qual o meu posicionamento Qual o posicionamento Que foi do prefeito Desde o início O prefeito Vou repetir Foi uma pessoa Que lutou muito Para que os vereadores Dessa casa Que votassem A favor Da inovação Do contrato Do contrato A Corsã E eu participei De todos O processo Continuamente Fui eu Que dei a ideia Para a vereadora Ellen Fazer a subcomissão Na comissão De políticas públicas Eu sou integrante Da comissão De políticas públicas E eu falei Vereadora Ellen Faz uma subcomissão Que a senhora Pode tratar Com mais dois vereadores Porque daí Desengloba um pouco Da comissão De políticas públicas E essa subcomissão Pode tratar Especificamente Assunto Privatização Corsã Ou Privatização Bairro Sul Então Se nós estivéssemos Contra Nós não daríamos Ideias Para essa comissão Para essa subcomissão No caso Para ajudar O que a gente Já está Tentando ajudar Há algum tempo A Corsã A nossa cidade E a gente Vou repetir A minha opinião Para todos Que estão nos assistindo Agora aqui Na minha opinião A água da Corsã De Santa Maria É a melhor água Do estado Do Rio Grande do Sul Muito obrigado Obrigado Vereador Alexandre Vargas Está conosco também Nobre vereador Getúlio Vargas Essa casa aqui Tem quatro Vargas Vamos somar Conta dessa casa Legislativa Muito Vargas Dizer que a Corsã É uma empresa sólida Que cumpre Com todas as obrigações Fiscais Tendo hoje 317 contratos Andréia De concessão Valens E vigentes Com média de 26 anos Com obras de expansão E melhorias Em diversos municípios Onde atua É um passivo É um passivo Trabalhista Gerenciável Então a Corsã Hoje Vereador Getúlio Ela é gerenciável E tem Feito um bom trabalho Por nossa cidade E para as cidades da região Convido agora Convido agora Convido agora Nosso amigo Rogério Ferraz Para fazer o uso da palavra Por cinco minutos Pegar o microfone E aí Verador Boa noite Boa noite a todos Representando aqui O sim de água Hoje Queria cumprimentar Os vereadores da mesa Os vereadores que estão aí Conosco Nesta Audiência pública Parabenizar aqui A comissão Por essa iniciativa Cumprimentar também Os colegas que estão presentes O público que está presente Também o nosso público Que está assistindo Pela TV Câmara Pelos Canais da internet Aí Esta importante Audiência pública Eu gostaria Também De corroborar Aqui as palavras Do Alexandre Do vereador Alexandre Que Disse que Santa Maria Tem Se não o melhor Um dos melhores contratos Que foram firmados Com a Corsã E nisso Vai mérito sim Ao nosso prefeito municipal Nisso Vai mérito sim Aos vereadores Que estavam aqui Na época Que tiveram a sensibilidade De analisar O que era melhor Para o município E Aprovar aquele contrato Que estava sendo proposto E é exatamente Sobre esse contrato Que eu quero discorrer Agora Nesse breve Momento Que nós temos aqui Para o debate A lei Autorizativa Do município Lei nº 6149 De 22 de agosto De 2017 Dava condições Então para O prefeito Autorizado Por esta casa O prefeito Negociar Firmar um convênio De cooperação Com o estado Do Rio Grande do Sul E também Com a GERGS E a partir dali Firmar o contrato De programa Entre o município De Santa Maria E O estado Do Rio Grande do Sul E a Corsã Esse contrato Vou falar só aqui Das cláusulas financeiras Que é através Das cláusulas financeiras Que a prefeitura Consegue fazer Muitos trabalhos Muitas obras Necessárias Para o município Muitas obras Que a gente vê Pela cidade Desde o ano de 2019 Muitas delas As pessoas não sabem Mas são sim Graças a este fundo Pro saneamento Que foi Assinado pelo prefeito E pela Corsã A Corsã Se comprometeu Naquele momento Da assinatura do contrato A repassar 48 milhões de reais Para o município Mais 12 milhões de reais A título de indenização Por condições De intervenções Nas ruas De Santa Maria Para a prefeitura Poder corrigir As que porventura Tivessem ficado Deficitárias E depois repassar Ainda mais 25 milhões de reais Os cofres da prefeitura Totalizando 85 milhões Esses últimos 25 milhões Para a pavimentação Da interligação Entre a BR-392 E a 287 Na região sul Da cidade Tem uma cláusula Muito interessante Que é A cláusula Para nós aqui A cláusula 35ª Que diz Da E aí que eu quero A atenção De todos os vereadores Desta casa Que estiverem Nos assistindo A toda a população De Santa Maria Para a cláusula Que tem nesse Excelente contrato Firmado entre Corsã e prefeitura Que é a cláusula 35ª A delegação Da prestação De serviço Extingue-se Nos termos Da lei federal 11107 Da lei federal 8987 Pelos seguintes Motivos Eu vou ler Só o último Deles Caso a Corsã Deixar de integrar A administração Indireta do estado Isso está No nosso contrato Caso a Corsã Deixe de integrar A administração Indireta do estado Ou seja Ser privatizada O contrato De saneamento O contrato De programa Entre prefeitura E Corsã Estará desfeito É importante Que isso Fique bem claro Para que todos Tenham Noção Do que nós Estamos discutindo E tem a subcláusula Sétima ainda Dessa cláusula 35ª Que diz o seguinte Havendo o descumprimento Contratual Da contratada Corsã Esta pagará O poder concedente A título De cláusula penal O valor De 200 milhões De reais Está no contrato Que caso A Corsã Não cumpra Ou caso O contrato Seja extinto A Corsã Deve pagar Ao município 200 milhões De reais E esta cláusula O pagamento Da referida A cláusula penal Será devido Nos seguintes casos De extinção Do contrato De forma unilateral Pela Corsã Por extinção Da Corsã E a letra D Por deixar A Corsã De integrar A administração Indireta do Estado Então fica bem claro Aqui O contrato De Santa Maria Ele diz isto Se a Corsã Deixar de ser Pública Ela Vai ser O contrato Rompido Eu só queria Avançar 30 segundos Ali Para ler A cláusula Que está No documento Que o governo Do Estado Vai trazer Ao prefeito Para negociar Ele sugere A extinção Dessa cláusula Trigésima Quinta Porque foi revogado Pela lei 14.026 Do marco regulatório Gente Pelo amor de Deus Não sou advogado Até gostaria Porque gosto muito Do direito Mas Em contrato Assinado O contrato Assinado É um ato Jurídico Perfeito Não é Uma lei Adivinda Com data Posterior A assinatura Do contrato Que vai modificar O que está escrito No contrato Então não adianta A Corsã Pagar milhões Para advogados Contratados Por 6 milhões De reais Sem licitação Para fazer Esse tipo De parecer Para enganar Os prefeitos E o prefeito Simplesmente Querer aceitar Esse tipo De proposição Por parte do estado E mais Sem passar Pela casa Legislativa Isso é importante Que fique bem claro Para todos aqui Para aqueles Que nos acompanham Em casa Esta casa aqui Na proposição Do governo do estado Assim como todas As 317 Casas legislativas Do estado Onde a Corsã atua Pela proposição Do governo do estado Estão sendo alijadas De qualquer discussão Pois bem Este contrato Vigente aqui Com Santa Maria Teve que passar Por esta casa Então como é Que uma mudança Tão importante Nesse contrato Como a autorização Para que a Corsã Que assinou o contrato Deixe de ser A Corsã Que assinou o contrato Porque ela vai ser Privatizada Como que isso Não vai passar Por esta casa Então eu queria Muito a atenção Dos senhores vereadores Dos senhores Usuários da Corsã De toda a nossa Santa Maria E a última questão Já encerrando A questão Da micro região Da regionalização Do saneamento Porque a nossa água Aqui de Santa Maria Vem de Itaara Nós não temos Como deixar Itaara Fora desse debate Aqui do saneamento De Santa Maria Então seriam Essas As mensagens Vereador Bolinha Vereadora Helen Para que a gente Possa aí Iniciar o nosso debate Muito obrigado Obrigado Rogério Ferraz O presidente do Sindicato Sindicato Está conosco Também a Vereadora Marina Calegari Umas líderes Comunitárias Também Vereadora líder Comunitária E atuante Nas causas sociais Dessa cidade E também aqui Abraçando Conosco Essa luta aí E os municípios E as câmaras De vereadores Têm o poder De exercer Seu direito constitucional De ajudar As empresas Que ajudam O nosso município E nessa empresa A Corsã E os vereadores E os municípios Devem fazer O seu direito constitucional De ajudar Porque a água É vida A água é pública E nós precisamos Continuar Com esse trabalho Maravilhoso Da Corsã Dando continuidade Então convido Para fazer uso Da palavra Nosso amigo José Epstein Subintendente Da Corsã Vossa excelência Tem cinco minutos Apesar do vereador Adelar Bolinho Amigo Bolinha Cumprimentar Vereador Adelar Cumprimento Todos os vereadores Presentes Aqui da casa A quem nos assiste Pela TV Câmara Para quem nos assiste Pelas redes sociais Um cumprimento Muito especial Aos colaboradores E colegas Da Corsã Que estão aqui Hoje Também A equipe Do DCE Que sempre presente Nesses movimentos E a gente Que é da Oriunda Aqui da UFSM Sabe a importância Que é Esse canal E esse espaço Que o DCE Ocupa Nessas discussões De extrema importância Eu gostaria Também de cumprimentar Os representantes Aqui do município Os nossos fiscais Aqui o Yuri E Fugiu o nome Agora tem horas Que fogem E Eu gostaria Primeiramente De Fazer um agradecimento Ao As palavras Dos vereadores Da mesa E Principalmente Reforçando As palavras Que o vereador Alexandre Trouxe Da importância Que foi A renovação Do contrato Com o município De Santa Maria Marcos Vinícius Veio o nome Marcos E É a idade Pode ser a idade E É Reforçando Que nós tivemos A oportunidade De debater Inclusive Em audiências públicas Com esse salão Lotado Diferente de hoje Que esse momento Da pandemia Nos traz aqui Uma restrição Mas eu acho Que não Não perde O valor E nem A importância Desse Desse debate Nós temos Sim Santa Maria Até Colocado pelo nosso Presidente Um dos melhores Contratos E mais alinhado Possível Ao novo Marco Regulatório Do saneamento Um conjunto De investimentos Extremamente Significativo Hoje Com mais de 70 milhões Em obras Em andamento Aqui no município Que certamente Vereador Adelar Nós teremos Em um curto Espaço De tempo A cidade Do estado Rio Grande Sul Com maior índice De desenvolvimento Em saneamento E uma das melhores Do Brasil Isso é um fato É uma realidade E muito Construído pela Administração Municipal Mas também Com muita Participação Dessa casa Desde a discussão Da renovação O vereador Maneco Que sempre Nos acompanhou Também nessa luta Acompanhou As comissões Inicialmente Criadas E depois A aprovação Com 100% Da casa Aderindo A essa proposta Então Acho que a gente Tem um agradecimento Especial Eu e André Aqui como representantes Da administração Gostaríamos De fazer esse Agradecimento A gente tem sim Esse tema Bastante delicado Que nesse primeiro Momento é a PEC 280 Que está em tramitação Que ela Ela está Foi aprovada Em primeira Em primeira votação Está agora na CCJ Para uma avaliação Em relação a esse recurso Que a vereadora Ellen Comunicou a nós Feito ali Por alguns partidos E que trouxeram ali Uma discussão Sobre o resultado dela Essa PEC Ela Para quem Acho que todo mundo sabe Ela isenta aí A questão do plebiscito Tanto para a Corsã Quanto para o Banrisul E para a Procergs Para abrir o processo De privatização E o processo De privatização Da Corsã Ele está Dentro hoje Do radar Da administração Da auto-administração Da companhia As estratégias Então A presidência Juntamente com O governo do estado Estão tratando Do tema Principalmente Inicial Relativo a PEC Mas o tema Específico Da privatização É um tema Que vai vir Numa discussão Seguinte E eu acho Que é extremamente Importante Essa discussão Ampla Porque é um tema Que posterior A PEC 280 Certamente Ele vai ganhar Bastante espaço Principalmente Para as tratativas Com os municípios Ouvir As questões Relacionadas As expectativas Dos municípios Concordo Com o nosso Representante Do Sindiago Rogério Que tem que ter Uma O legislativo Não pode ficar Fora dessa discussão Mas é um tema Que hoje Está Diretamente relacionado Ao gabinete Da presidência Do nosso presidente Roberto Barbucci As estratégias Desse tema Tão delicado Que é Tão delicado Importante Para o povo gaúcho A questão da privatização Eu gostaria Presidente Adelar De cumprimentar Mais uma vez A iniciativa Dessa casa De trazer E abrir espaço Para os colegas Que estão aqui hoje Poderem trazer As suas manifestações Eu acho que o diálogo E a abertura Para espaços De comunicação É extremamente importante E agradecer A essa casa Que sempre nos acolheu De uma forma Muito carinhosa Muito respeitosa E nós Como funcionários Da companhia Como representantes Da empresa Temos o maior orgulho Dessa companhia Que hoje estão aqui Representadas Por vários colegas Eu tenho certeza Que se não fosse Momento de pandemia Essa sala Estaria cheia Então agradeço Esse espaço Para discussão E nós colocamos À disposição Para trazer informações Que houverem necessidade Durante os trabalhos Obrigado José Epstein Superintendente da Corsã Também junto conosco Vereador Alamir Tobias Calil Estão junto conosco Nessa grande luta Contra a privatização Da Corsã Também se encontra Neste plenário E apoiando Companheiro Sérgio Krug Diretor Da região centro Do Sindiágua Luiz Bonetti Do DCE Loiva Da Sussme Ciro Oliveira Da CUT Tiago Aires Comitê Popular De Defesa Da Água E Luan VJC Então estão presentes Conosco aí Cito-se em casa Parabéns Pela saluta Que é uma luta De todos De todos nós Dando prosseguimento Convido a vereadora Anitta Costa Beber Que é da comissão De civis bucles Vereadores O vereador Getúlio Vargas Não está aqui em cima Porque nosso espaço É meio curto aqui Mas quando ele quiser Falar depois Ele pode falar No microfone Ele lhe convida Depois Tá vereador Boa tarde Presidente Boa tarde A todos Que compõem Essa mesa Boa tarde Colegas Vereadores E público Que aqui Nos assiste Primeiro lugar Quero dizer A todos Que eu sou Contra a privatização Da Corsã É um direito Fundamental Para todos Ter água Potável De qualidade E saneamento Básico É essencial Ter A Corsã Sob controle Do Estado Para que possamos Continuar Garantindo A igualdade Do atendimento Os serviços Prestados Por esta empresa A Corsã A Corsã Está mais de 300 Em mais de 300 Cidades Em nosso Estado Eu andei Pesquisando José Isso E aí E aqui em Santa Maria Com a sua Excelência Qualidade De atendimento Eu posso Dizer isso Porque sempre Quando o povo Me procurou Eu procurei A Corsã Funcionários Sempre muito Bem atendidos E o povo Que eu tenho Conversado Também Não tem Reclamações Tem alguma Mas isso é Normal Em todos os trabalhos Nunca pode ser Como eu digo Às vezes O prefeito Não pode atender Tudo A mesma coisa Claro que vai Atender mais devagar E sempre bem Muito bem Atendidos Então Nós Para garantirmos A água Na nossa casa Esgoto E E podemos dizer Que nós Também Como diz O colega Lá O funcionário Que Itaara Tem que fazer parte Também da audiência Pública Até porque A barragem É de Itaara Eu lembro Quando eu fui Subprefeita A gente acompanhou Porque Itaara Na época Passava água Do lado E Itaara Não tinha água Por Por que? Quando fizeram Esse contrato Não incluíram Itaara Mas agora Ela está dentro Do município De Itaara Então Eles também Teriam que estar Presente Quem sabe Vai ser feita Outra Em presidente Helen Vereadora Outra audiência Com certeza Vai ter várias Vamos convidar Itaara Também Para fazer parte Porque ela É bem importante Porque A barragem Está dentro Daquele município Então Eu quero dizer Todos A vocês Que Podem contar Comigo Com o nosso Povo Eu acredito Que todos Vão querer Que não Privatizem a água Porque a água É nossa A água É do povo E se ela For privatizada A gente sabe Que a Corsã Contrata Firmas Isso a gente sabe Isso é bem normal Mas ela Tem que ser O governo Do estado É que tem Que ficar Com a Corsã E não Privatizar Muito obrigado Obrigado Vereadora Anitta A sugestão A vereadora Marina Que ela é Da frente Parlamentar Em defesa Da água Convido ela Para participar Aqui na mesa Também Dando prosseguimento Passo a palavra Para o companheiro Felipe Mainardi E ele é do Fórum Em defesa Da água Boa noite A todos A todas Aos vereadores Da casa Aos colegas Ao público Em geral Aos estudantes Do DCE Aos telespectadores Da TV Câmara Nós temos aqui A obrigação Hoje De discutir Um contrato Programa Como já foi dito Pela Adelar Pela vereadora Adelar A vereadora Anitta Também Um contrato Programa Município Melhor Do estado Do Rio Grande Do Sul Hoje o contrato De Santa Maria Ele está sendo Atendido Na plenitude 100% Do seu contrato As obras As melhorias Os 60 milhões Repassados Como o Rogério Ferraz Já falou Os 25 milhões Da Perimetral Que será Também Um outro Contrato Do município Do município Não vai ter Não vai ter Essas regalias Com separador Da gestão A flora A visão Ele vai atender Oito regiões Da cidade Da cidade De Santa Maria Cerca de 3 mil De mil famílias Estudados Estudados Da isenção A pandemia De atendimento De atendimento O diálogo Daí depois Pública Precisa unir O Rogério Ferraz No seu pronunciamento É fundamental Que esse contrato Se sofrer Qualquer alteração Volte para essa casa Para que nós Possamos sim Decidirmos Junto com o prefeito Quais serão As medidas Adotadas E como Que isso Vai refletir No nosso município Até porque Aqui já foi Apresentado Números Significativos E a importância Que a Corsã Tem para o nosso município Todos os investimentos Que foram feitos E que serão feitos Isso nós temos Que reconhecer E apontar Aqui Nesta casa Outra questão Que eu acho Fundamental É a respeito Da PEC 280 Que volta agora Para a comissão De constituição E justiça Da assembleia legislativa Porque houve Problemas No processo Legislativo No que se refere A votação Na hora Que foi votado Na assembleia legislativa É muito sério O que está acontecendo Com essa alteração Na nossa constituição Do estado Do Rio Grande do Sul Porque ela Tira o direito Do povo gaúcho De fazer A escolha De decidir O futuro De empresas estatais Que são fundamentais Para o nosso estado Aqui a gente Está falando Da Corsã Então vamos falar Do Banrisul Temos que falar Da Procergs Então tirar o direito Do povo gaúcho É muito sério Nós precisamos Debater E aprofundar Esse tema Então É fundamental Que a sociedade Esteja participando Desse processo Há 20 anos Foi incluída Na nossa constituição Do estado A possibilidade Do povo Escolher E isso Não pode ser tirado Do nosso povo Então Nós Enquanto frente Parlamentar Também Vamos fazer Reuniões Virtuais Nas Quatro regiões Da cidade No centro Também E já quero Convidar Todas e todos Para participar Nós vamos apresentar Um calendário Dessas reuniões Para que a gente Também possa Compartilhar Com a comunidade Que não pode Se fazer presente Nesse momento Para que elas Tenham conhecimento Dos reflexos Da privatização Da Corsã E o que isso Pode acarretar Nas suas vidas Então Muito obrigada Por estar participando Deste momento Que é fundamental Para essa casa E para o povo De Santa Maria Obrigado Vereadora Marina Convido o vereador Getúlio Vargas Pode usar a tribuna Vereadora Nosso espaço Aqui na mesa Está curto Mas importante O senhor se manifestar E dar o nosso apoio A esta audiência pública Boa noite Boa noite Prezado Vereador Bolinha Muito digno Presidente Da Comissão De Políticas Públicas Da qual eu sou Integrante Em nome do qual Cumprimento Os demais Integrantes da mesa Todos os colegas Vereadores E vereadoras Público Que nos assiste Nas redes sociais A TV Câmara E público presente Eu acho que Essa que é a questão A questão É o debate Eu como sou Um vereador Meu amigo Rogério Ferraz Sou um vereador Que até ontem Estava do outro lado Do outro lado Na mesma rua Mas um pouquinho Mais para baixo Eu conheço Um pouco da matéria Então O que Ouvindo O que eu ouvi aqui E buscando Informações Com pessoas Que eu sei Que conhece Muito Da Corsã Seja a favor Da privatização Seja contra Não é a questão É a questão Que nem um amigo Disso aqui A questão Não pode ser ideológica E eu como Vereador de Santa Maria Vou defender O melhor Para Santa Maria O que for melhor Para a comunidade Santa Maria O que for melhor Para o desenvolvimento De Santa Maria O que for melhor Para a nossa aldeia Eu estarei Encampando Vereadora Marina A luta Porque eu fui eleito Pelo povo De Santa Maria Para defender Os interesses Do povo De Santa Maria Em todos os aspectos Seja na questão Corsã Seja na questão Outra Que vão vir Outras Aí pela frente E tenho sim A ressaltar Que eu acho Inoportuno O momento De discutir Esse assunto A nível De Assembleia Legislativa De governo Momento Que vivemos Uma pandemia Momento Que temos Tantas preocupações Agora estamos Com a preocupação Agora A mesa Estava conversando Tanta gente Preocupada Com a segunda vacina Nós com tantas Coisas Mais urgentes Nesse momento O meu superintendente Eu acho Eu Minha opinião Minha opinião Pessoal Eu acho Que não Seria o momento De mexer Com uma matéria Tão complexa E tão importante Meu colega De partido Alexandre Mas isso É uma opinião Pessoal Minha Então eu Agradeço Agradeço Poder participar Poder trazer Minha fala E me colocar À disposição Na comissão A gente já está À disposição Para tudo aquilo Que puder trazer Em termos De Defesa Dos interesses Da nossa comunidade Da comunidade De Santa Maria Boa noite E obrigado Obrigado Vereador Getúlio Convido o vereador O Representante da prefeitura Marcos Vinicius Moraes Engenheiro Da prefeitura Pode ser aqui Na tribuna Marcos Boa noite a todos É um prazer Estar aqui Nessa audiência Tão importante Cumprimentar Os integrantes Da mesa Ao público Em geral E dizer Estou aqui Representando A prefeitura Municipal De Santa Maria É com muita Tranquilidade Que enquanto Servidor do município Eu fui Designado Pelo senhor Prefeito Jorge Pozzobon A ser Superintendente Da fiscalização Do contrato Da Corsã Essa superintendência Foi criada Imediatamente Após Assinatura Do contrato Junto Com a assinatura Do contrato Em função De ter Um trabalho Bastante Forte De fiscalização E eu posso Dizer a todos Que O trabalho Da Corsã E a fiscalização A que é Assim Oferecida É de Total Funcionamento Nós Entendemos Que o trabalho Que a Corsã Realiza Hoje Em Santa Maria Está muito Bem Desempenhado Chefeados Pelo Superintendente José Bistain E pela Coordenadora Josepia André Azanini Eu posso Dizer Que a Nossa Superintendência Criou Uma Relação Muito Próxima Mas ao mesmo Tempo Que bastante Eficaz No sentido De fiscalização Tanto é Eu posso Dizer A todos Que A Corsã Inclusive No bom Desempenho Que Realiza Na cidade Até Multada Foi Por algumas Deficiências Que Eventualmente Foi Realizado Mesmo Assim Esse trabalho É muito Bom Ao meu ver Eu posso Dizer Dessa Forma Então É isso Que eu tenho A dizer Para vocês O Contrato Ele Como todos Já disseram Anteriormente Pelo que a gente Leu Pelo que a gente Percebe Que a gente Já ouviu É um Contrato Dos mais Ou mais Completo Muito provavelmente Do Rio Grande do Sul Agora Para a cidade De Santa Maria O que é importante A Corsã Permanecendo Ou eventualmente Sendo privatizada Isso Eu não tenho Como fazer Esse juízo De valor Mas Para Santa Maria O que é importante É ser mantido Esse contrato Isso Que eu tenho A destacar Aqui A todos Presentes Muito obrigado Obrigado Marcos Vinicius A partir De agora Então Nós vamos Passar Para Segunda Pauta Convido O vereador Tobias Dizeria falar Tobias Depois O vereador Maneco Três minutos Vereador Ali na tribuna Bom Primeiro Eu quero Cumprimentar A mesa Cumprimentar Todo O auditório Que aqui está É É uma audiência Que eu considero Vereador Bolinha Vereadora Ellen Vereador Alexandre Vereadora Marina Vereador Divago Vereador Getúlio Vereador Maneco Quantos Vereadores Nós temos Aqui O suficiente Para Termos E podermos Formarmos Nossas opiniões Eu estive Hoje a tarde Antes dessa audiência Reunido com Andréa Lembrei Viu Zé Tive reunido Com Com o José Eu Há muito Tempo Trabalhei Junto Com o José Porque Era Quem cuidava O contrato Da Corsã Junto A Prefeitura Tenho As minhas Ressalvas É Não com A Corsã Tenho As minhas Ressalvas Com o Contrato Que foi Assinado E quero Deixar Bem claro Isso E acho Que Quando Você Olha E você Fala Aquilo Para as pessoas Que tem O interesse Sobre o Assunto E eu Tento ser O mais Sério Possível É sobre Esse tema Porque é um Tema Que pode Ser Explorado Por Alguns Vereador Maneco Ah O Vereador Tobias É contra Corsã É a favor Da privatização Eu Defendo Sim A privatização Em alguns Pontos Em algumas Circunstâncias E não Estou Falando Aqui Para agradar Vocês Porque já Falei Para o José E para Andréia Qual A minha Posição E aonde Eu posso Ajudar Nem a Câmara Nem os Vereadores Talvez Saibam A minha Posição A minha Posição Ela 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 é Bem clara Para mim Eu não Sou favorável A privatização Da Corsã Quero deixar Bem claro Isso Mas acho Que a Corsã E já Disse isso Em outros Momentos Poderia Ajudar um Pouquinho Mais A cidade Na questão Financeira Talvez Não é culpa Da Corsã Isso Talvez A gestão Do contrato Tenha Falhado Um pouco Porque hoje Santa Maria Vereador Getúlio Santa Maria É a cidade Que mais Arrecada Para Corsã A Corsã É uma empresa Que tem que ter Respeito Por ela Tem quase 300 funcionários Colaboradores Mas algumas Coisas Ela Ela tem que Devolver Para a cidade Porque aqui A maior arrecadação Da Corsã Vereadora Hélia É daqui Que sai 60% Da arrecadação Que vai Muitas vezes Parar em outras Cidades Essa Essa A minha Pauta Da Corsã E eu Sim Quero aqui Já concluo O vereador Bolinha Quero aqui Ser parceiro Para construir Essa questão Quero deixar bem Claro Não sou favorável A privatização Da Corsã Acho que Essa Essa discussão Ela vai ser pautada Em dois momentos O momento PEC E o momento Privatização Tenho convicção Disso Vocês vão ter Surpresas Inclusive Com quem está Defendendo A PEC E depois Lá na frente A questão Da privatização Quem defendeu Aqui Vai ser contrário Aqui Vocês podem ter Certeza disso São duas São discussões Que aparentemente Parece Não fechar Mas eu quero Me somar Vereador Bolinha E me colocar À disposição Para escutar Para dividir Aquilo que for necessário E deixar bem claro Não sou favorável A privatização Da Corsã Obrigado Obrigado Vereador Tobias Calil Convido o vereador Manel Bartic Para fazer uso Da palavra Senhor presidente Senhores vereadores Aqueles que estão Nas nossas galerias Aqueles que nos acompanham Através das nossas Redes sociais A nossa TV Câmara Eu não poderia De maneira alguma Me fortar De não estar aqui Presente Nesse momento Que para mim É um momento ímpar Para a nossa cidade Santa Maria Embora não faça Parte da comissão Embora tenha Um compromisso A seguir Então vou fazer A minha manifestação Já tinha deixado Uma missão Com a vereadora Ellen Com o vereador Nosso presidente Da comissão Vereador Bolinha Que Nós temos uma história A Corsã Tem uma história Com Santa Maria E Santa Maria Tem uma história Com a Corsã Discordo o vereador Quando diz que O contrato Não foi bem feito Foi um dos melhores Contratos Que nós trabalhamos Passo a passo Reuniões Comunidade E houve um entendimento E esse parlamento Assim aprovou E com muito orgulho Fiz a defesa E continuarei fazendo Aonde for Quando for E se preciso for E eu sou daqueles Que eu não tenho Eu tenho posição E não tenho muro Ou Tu toma posição Ou não E já registrando Ao meu amigo Balsi Que está comigo Que faz parte Do meu partido E que pediu a moção E eu fiz a moção Mas por questões Administrativas da casa Não saiu Mas o importante Foi a manifestação Que fizemos O que eu tenho Propor aqui Que saia de hoje Que nós façamos amanhã Um documento Assinado pelos 21 vereadores E que nós possamos E eu me proponho A ir Ou de repente Da própria comissão Entregando A cada um Deputado estadual A cada um Deputado estadual E contendo O seguinte teor Santa Maria Pede teu apoio Para a Corsã Se votar Contrário Passará A ser uma pessoa Não grata No nosso município E Esqueça Santa Maria Dentro Da política Então esta é uma proposta É a responsabilidade Nós fizemos no passado Eu tenho documentos Guardados do IP Que se Aconteceu Vamos fazer da Corsã Vamos fazer do Banrisul Porque aí meus amigos Aí sim Nós vamos ver Quem é quem Aí eu quero ver A posição daquele Que sabe Que torna-se Porque o ano que vem Eles vão estar próximo De Santa Maria Será que eles terão A coragem De vir a Santa Maria Pedir Para Santa Maria Aquilo que eles não ofereceram Que é A manutenção da Corsã Na nossa cidade Essa é a minha contribuição E defendo Volto a frisar Tanto a Corsã E a mesma proposta Faço para o Banrisul Não é privatizando Que nós vamos E a água É um bem comum E aí eu digo Com propriedade O Zé Comentou a respeito E eu agradeci As suas falas Quando nós participamos Passo a passo Mostrando o vereador Anitta Desde 2000 Que nós fizemos A primeira reunião Assinada por mim E Fabiano Pereira Na época Como vereador Desta casa E desde então Eu levantei essa bandeira E venho acompanhando Passo a passo Onde o contrato anterior E já estou concluindo Presidente Realmente Foi um contrato Totalmente mal feito Agora o contrato Que nós temos Hoje Nos dá garantia E queremos Que a Corsã Permaneça Na nossa cidade No Rio Grande do Sul Obrigado 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 Convido agora O vereador Divago Que é um Vereador Atuante No meio ambiente Na questão Da água Na nossa cidade Então O vereador Divago Por favor O senhor tem Três minutos Boa noite a todos Boa noite Os integrantes Da mesa Público Público Que assiste Os canais Comunicação TV Câmara O público Que está presente Também nas galerias Bom Falar da água Para mim É fácil Oriundo Dos esportes náuticos Da nossa barragem E também conheço Essa crise Pela falta Então Trazendo Trazendo da experiência Que eu tive Em outros países Em países Que Observam De forma Diferente As tratativas Com Esse recurso Tão essencial Para a vida Na terra Eu fico Realmente Muito Preocupado Por isso Eu A todo tempo E já me manifestei Em outras Oportunidades Eu defendo Sim A água Como patrimônio Que deva ser Gerenciado Administrado Pelos órgãos Públicos Pela mente Pública E que A Corsã Presta sim Um grande serviço Em nosso município E muito Pelos canais Que estão Abertos Sempre ao diálogo Sempre Buscando resolver Aqueles problemas Que estão Diante de nós Principalmente aqui A Câmara de Vereadores Que a todo tempo É requisitada Para Sempre atender Essas demandas Então eu acredito Que nós devamos Levar essa mensagem Aqui de Santa Maria Como o vereador Maneco sugeriu Para que possamos Fortalecer Essa grande luta Eu poderia ser aqui Um vereador Que Tivesse que tomar Uma decisão Muito mais Pela questão política Mas como disse Também o vereador Maneco Eu tenho posição Isso foi sempre Pauta Que me trouxe Até esse parlamento Que me trouxe Para A atribuição Hoje na carreira Política Não carreira Mas ao trabalho Junto As questões Políticas Por conta de ter Opinião formada E sempre manifestar Isso de forma Muito transparente E muito aberta Para que todos Saibam Então Defendo sim Que nós Devamos Manter Esse patrimônio E que possamos Também Unir forças Para que A nossa Corsão Não seja Privatizada Era isso Sr. Presidente Era isso O público Que nos assiste Muito obrigado Obrigado Vereador Maneco Pela presença Obrigado Vereador Divago Deando continuidade A nossa audiência Pública Convido O senhor Luiz Bonetti Representando O DCE Vossa excelência Tem três minutos Bom Primeiramente Eu queria me apresentar Meu nome é Luiz Eu faço parte Do Diretório Central DAS Dos estudantes Da UFSM Estudo Direito E queria Dar uma boa noite A todos e todas Que conseguiram Estar se fazendo Presente aqui hoje Saudar esse espaço Que é extremamente Importante Principalmente Frente a essa discussão Que está sendo Evitada De ser feita No nosso estado E que a gente Tem que fazer Um movimento contrário Que é para dizer E chegar na população E dizer Olha Estão querendo Ferrar com a gente Estão querendo Privatizar a Corsã Eu sinceramente Me choca Ao ver essa tentativa De privatização Principalmente Frente ao momento Que a gente Vem enfrentando A gente passou De um ano De uma pandemia De coronavírus Que vem cada vez Matando mais e mais Pessoas Nossos familiares Nossos amigos A gente vê Cada vez mais Pessoas contraindo E acabando Chegando ao óbito Por conta disso E por conta da falta De políticas públicas Efetivas De combate ao coronavírus E aí A gente percebe Que o objetivo Do governo Nesse momento É fazer o que? Privatizar a Corsã É Gera um estranhamento Assim para qualquer Pessoa que olha Porque não dá Para acreditar Que isso é Realmente uma proposta Sério que está Sério que está Sério que está sendo Levada para frente Quando a gente Precisaria realmente De uma força Tarefa voltada Para conseguir superar A crise do coronavírus Reestabelecer e Reconstruir O nosso país E isso não vai Poder ser feito A gente não consegue Fazer isso Se não tiver Fortalecimento Dos serviços públicos A questão central Aí E quando eu paro Para refletir sobre isso É entender que Bom Isso não é sobre Combate ao coronavírus Isso não é Sobre Discutir realmente Sobre o papel Do serviço público Ou não Isso não é Principalmente Sobre o nosso povo Isso é sobre O interesse De alguns grupos Sobre uma empresa Estatal Que tem uma importância E uma prioridade Da nossa população Eu estava olhando Agora há pouco Ali o nosso querido Bolívar Ali o filho Do nosso companheiro Eloísio Que estava aí Serelepeando por aí E pensando Qual país A gente vai estar Construindo daqui Para frente O que a gente Está realmente Construindo Para as nossas Crianças Como que vai ser A médio e longo prazo Porque a gente Viu agora Alguns dias atrás O governador Colocou que não Vamos retornar Com as aulas presenciais Em um momento Que não tem como retornar Junto a isso A propósito Para a privatização Da Corsã Para quem interessa Destruir os serviços públicos Eu não vou saber Indicar Nem CPF Nem CNPJ Mas eu consigo indicar Quem que realmente É prejudicado com isso Que é a nossa população É o povo do Rio Grande do Sul Com isso E já me encaminhando Para o final também Eu queria deixar Bem claro Que bom Estão querendo ferrar Com a gente A gente precisa Fortalecer esses espaços Da audiência pública De conseguir chegar Na população E dizer Estão querendo ferrar Com a gente Esse é o único objetivo Não estão pensando No senhor E na senhora Trabalhadora Mas a nossa luta Continua firme Forte Estamos aí na luta Contra a privatização Da Corsã A água é nossa A Corsã é pública E ninguém tira da gente Obrigado então Ao Luiz Bonetti Representando o DCE Como o Luiz Bonetti falou A população Santa Maria Muitos possuem A tarifa social Também com facilidades De negociação Na Corsã Então é importante isto Convido então agora O senhor Tiago Vasconcelo Aires Representando o Comitê Popular Em Defesa da Vida Vossa Excelência Tem três minutos Boa noite a todos e todas Saudar a Comissão De Serviços Públicos Da Câmara de Vereadores Vereadora Adelar Vereadora Ellen Vereador Alexandre Vargas Vereadora Marina A Vereadora Anitta O Rogério Ferraz O Marcos O Felipe Mainardi Saudar todos Que estão na mesa E dizer que é o momento Que essa audiência pública E saudar a Ellen Por ter proposto Essa audiência pública Também junto A Comissão De Serviços Públicos É a primeira audiência pública Presencial Desde o início Da pandemia E nós somos Obrigados A fazer essa audiência pública Que nós não desejávamos estar fazendo E nos expondo Inclusive Mesmo cumprindo Todas as normas sanitárias A risco de contágio A risco de hospitalização E infelizmente A risco de óbito Por causa Da política De mentira Da política De covarde Da política Irresponsável E da política De desrespeito Ao povo gaúcho Que é tocada Pelo governador Eduardo Leite Por isso que nós estamos Aqui hoje É preciso dizer Que o governador Eduardo Leite Na campanha Em 2018 Fez um contrato Com o povo gaúcho Na cláusula Do contrato O prefeito Diz que tem que defender O contrato de Santa Maria Pois tem um outro contrato Que ele tem que defender também Que é o contrato Que tinha uma cláusula Nesse contrato O candidato Sartori Apresentou um contrato Ao povo gaúcho Um contrato É uma externação De vontades Foi isso que foi feito Naquela eleição E uma cláusula Que tinha no contrato Do que o governador Eduardo Leite Ofereceu Ao povo gaúcho Dizia Que não iria Privatizar A Corsã Que não iria Privatizar O Banrisul Isso dizia No contrato Que ele fez Com o povo gaúcho E milhões De gaúchos Assinaram Esse contrato Só que esse contrato Vale para todo O povo gaúcho Então A gente precisa lutar E dizer Que essa é a política Da mentira A gente precisa dizer Que mais do que isso Mais do que Descumprir esse contrato Ele desrespeita O povo gaúcho Quando ele quer Colocar uma proposta De emenda A constituição Do Estado do Rio Grande do Sul Que propõe Retirar Do povo gaúcho O direito De decidir Sobre o patrimônio Do Estado do Rio Grande do Sul Sobre o patrimônio Público Do Estado do Rio Grande do Sul Sobre aquele patrimônio Que é dos gaúchos E gaúchas Retirar o direito Atacar a Corsã Que é Um instrumento Para Prestar o serviço De Para servir a água Para fornecer a água Para fornecer saneamento Para a saúde Dos gaúchos É para isso Que ele quer fazer Que é atacar o banho sul Que é um instrumento De política econômica Do governo do Estado Então Eu fico muito satisfeito Quando eu vejo Aqui Nessa casa Uma disposição De ser feito Um documento Assinado por Todos os senhores Vereadores E cobrado Os deputados Estaduais Porque Os deputados Estaduais Que votarem Pela retirar Pela A favor Da PEC 280 Que retira O plebiscito E que depois Verem A aprovar A privatização Da Corsã E do Banrisul Estarão sendo Cúmplices Da política De mentira Da política Da covardia Da política Da irresponsabilidade Da política Do desrespeito Ao povo gaúcho Então nós temos Muita luta Para tocar E nós não vamos Ter medo De sair para a rua Se for preciso E fazer o enfrentamento Que for necessário Para defender O que é nosso Para defender O que é do povo gaúcho Obrigado Senhor Tiago Aires Dando continuidade Convidamos O senhor Alídio Pessoal Vossa senhoria Tem três minutos Vamos cumprimentar A todos E a gente vem aqui Hoje principalmente Prestar solidariedade As trabalhadoras E os trabalhadores Da Corsã Que estão sendo Vítimas de um verdadeiro Estelionato eleitoral Por parte Do governador Eduardo Leite Que mentiu Na campanha eleitoral Dizendo que se comprometeria Em não privatizar A Corsã Que se comprometeria Em defender As estatais gaúcha E agora Comete Estelionato eleitoral Mentindo Tentando promover As privatizações Queria saudar Também a iniciativa Que aconteceu Aqui nessa casa Da vereadora Ellen Quando tentou Aprovar Uma moção De repúdio A privatização Da Corsã Alguns vereadores Disseram Que era muito forte Falar repúdio A privatização Da Corsã Ora Muito forte O entreguismo Do governador Eduardo Leite Muito forte É a mentira Do governador Eduardo Leite Muito forte É a traição Ao povo gaúcho Que está sendo Promovido pelo governo Do estado E por esse senhor Que agora se apresenta Como um pré-candidato À presidência Da república E através Dessas políticas Neoliberais Tenta acenar Para setores econômicos Fazendo do Rio Grande do Sul Uma plataforma Para se exibir Para o resto do país Dizendo que ele vai Tem uma política neoliberal E pode levar a cabo Esse tipo de política Então a gente vem aqui Saudar esse espaço Um espaço democrático Onde a gente pode Se expressar E fazer esse debate Junto à sociedade Que infelizmente Não está acontecendo A nível estadual Que estão tentando Tolir o debate Tentando não fazer Que a sociedade gaúcha Faça o debate necessário E que o povo Tenha conhecimento E que a gente possa Repudiar Nas ruas Se for necessário Como disse O companheiro Tiago Aires Essa tentativa Entreguista Do governador Eduardo Leite E repudiar também Nas urnas No ano que vem Os deputados Que forem serem Cúmplices Dessa tentativa De entrega Do patrimônio Do povo gaúcho Muito obrigado 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 O senhor Alírio Do pessoal Dando prosseguimento Convido A senhora Loiva A senhora tem Três minutos Boa noite A todas e a todos E a todos Saudando A vereadora Ellen Quero saudar A todos Os companheiros E companheiras Da mesa Da mesa A todos Vereadores E vereadoras E todos Os militantes E companheiros De luta Que aqui se encontram Centrais Sindicados Eu sou da Associação dos Servidores Da Universidade Federal Santa Maria Juntamente com o companheiro Sírio e com o companheiro Eloís Estamos aqui Sendo mais uma vez Solidários Aos companheiros Da Corsã E sermos solidários A luta Do povo Aquele povo Que talvez Não tenha condições De estar aqui Não tenha condições De dizer Que nós não podemos Permitir Que o patrimônio Público nosso Seja privatizado Nós estamos vivendo Um tempo De pandemia E nós sabemos Qual a importância Que as pessoas Que os bairros Que as periferias Possam ter acesso A água E saneamento básico E nós deveríamos Estar discutindo Como a população Deveria ter acesso Ao saneamento Que talvez não tenha Esse é o debate Que o governador Do estado Deveria estar fazendo E não o debate De privatizar O maior patrimônio Que nós temos Que é o acesso A água Que é o acesso A saneamento Me parece Que a moda Agora É privatizar Se você discute Qualidade Em vez de se discutir Como tem que ter Qualidade Como tem que ter Condições de trabalho Aos trabalhadores E trabalhadores Se coloca na pauta A entrega do patrimônio Então nós Enquanto trabalhadores Da educação Estaremos sempre aqui Lutando Para que a saúde A educação O Banco e Sul Jamais seja privatizado E para isso Nós estamos Nos expondo Sim As nossas próprias vidas Para dizer Que nós não Vamos permitir E essa casa Ela tem que dizer Aos parlamentares Que não traiam A classe trabalhadora Que não traiam O povo Entregando A Corsã E entregando O Bavissu E entregando Todos os O resto público Que isso sim É dizer A morte Do direito Dos trabalhadores E dos trabalhadores Viva a luta De todos E viva a unidade Da classe trabalhadora Muito obrigada Obrigado Jesus da palavra A senhora Loiva Representando As Sússimas Convido agora O senhor Luiz Guimarães CUT Regional Centro Vossa senhoria Tem três minutos Boa noite A todas Boa noite A todos A todas Uma saudação A companheira Helen Cabral Saúdo As vereadoras E vereadores Dessa casa Companheiro Felipe Companheiro Rogério Ferraz Aos trabalhadores E trabalhadoras Da Corsã A nossa Central Única Dos trabalhadores E das trabalhadoras Já se manifestou Muito Indignada Com essa Traição Ao povo Gaúcho Não tem Outra palavra Para nós Não dizer Aqui agora Que se não É uma traição E quando A luta É de Classes E quando O capitalismo Selvagem Que tem Responde A quem Né O entreguismo O entreguismo De entregar Como é que pode Acontecer Enquanto O governador Leite E as prefeituras Podiam estar pensando Em vender Podiam estar pensando No saneamento Básico No quanto Essas empresas Que querem ser Que querem vender O Banrisul A Procergues E a Corsã São Super Superavitárias Superavitárias E durante a pandemia As trabalhadoras E trabalhadores Da Corsã Isso ninguém diz Estavam na linha De frente Sempre Né Com a primeira onda A segunda onda As cepas avançando Essas trabalhadoras E trabalhadoras Na linha De frente E o que que fazem Os governantes Preparam a traição Quando prometeram Desde o governo Sartório Isso é prometido Que não vai ser vendido O Banrisul A Procergues E nem a Corsã Então não tem outra coisa Senão a gente se indignar E quando a gente está Num espaço democrático Como esse Né Independente Dos partidos políticos A única Já vou concluir A única Intenção Que a gente tem É que a gente Pense Que essa casa Se Tome uma posição Do lado do povo Gaúcho Do lado da vida Né E um bem Bem precioso Então viva a Corsã Banrisul E Procergues Viva a luta do povo Do campo Da cidade Emancipação Da classe Trabalhadora Nós vamos vencer Até a vitória Acompanheirado Obrigado Obrigado Pessoa Então eu gostaria Então eu gostaria De agradecer Muito A participação Dos movimentos Sociais Populares Sindicais Agradecer O DCE A CUT A SUFISM A Loiva O Eloís O Luiz Agradecer O Thiago Aires O Ciro Oliveira Agradecer Os trabalhadores E trabalhadoras Da Corsã O CIN de Água O Fórum Em Defesa Da Água E do Saneamento Aqui na pessoa Do Rogério Do Diego Mainardi Do Epstein Da Corsã Da Andréia Agradecer Os vereadores Que estiveram aqui Presentes Também A vereadora Agradecer Muito O nosso Presidente O vereador Adelar Que mesmo Em função De uma resolução Da mesa diretora Nós conseguimos Forçar Com que essa audiência De fato Acontecesse Então pra nós É um motivo De mobilização De organização De que nós Possamos sair daqui Imbuídos De uma única Tarefa Não deixar Privatizarem A nossa Corsã Não deixar Privatizarem A água Que é saúde E o saneamento A água Que é vida E o saneamento Que é saúde E tem uma proposta Do vereador Maneco Eu fiz uma Eu apresentei Uma moção De repúdio Nessa casa Que acabou Não sendo aprovada Porque já foi dito Aqui que a palavra Repúdio Era muito Muito grave Mas Eu gostaria De também Me somar A proposta Do vereador Maneco Se essa audiência Pública Aqui também Assim Concordar Pra que a gente Faça um documento Vamos propor A casa Que façamos Um documento E que a gente Possa levar A Assembleia Legislativa De gabinete Em gabinete Deixando claro Pra cada deputado E deputada Que se votar A favor da PEC 280 E posteriormente A favor da privatização Da Corsã Que não será um cidadão Nem uma cidadã Bem-vinda Na cidade de Santa Maria Em 2022 Em 2022 Aqui Dê preferência Que esqueça O município de Santa Maria Pra vir pedir voto Eu acho Que é uma pressão Importante Eu acho Que é uma pressão Que vale a pena E que nós possamos Então redigir Um documento Nesta casa E que a gente Possa junto Com o CIN de Água Com o Fórum Então ver Como é que nós Podemos Viabilizar Com que esse documento Chegue a todos Os deputados E deputadas Que agora Ao meu ver A pressão Realmente É no parlamento E é na Assembleia Legislativa Pra que não Seja votada A PEC 280 Pra que tenha Que seja Que o governador Que não tem palavra Não tenha cúmplices Na Assembleia Que não tenha Um palavra também E que sejam cúmplices Desse crime Desse estilionato eleitoral Na Na nossa Na No nosso estado Do Rio Grande do Sul Então eu acho Que a proposta Que tem Eu não sei Se alguém Teria mais Alguma proposta Agora é hora Do encaminhamento Se tiver mais Alguma proposta Nós vamos Fazer Nós vamos Fazer Agora Provavelmente Nós temos reunião Da comissão Provavelmente Na semana que vem Ou na outra Uma audiência Pública Pra debater A não privatização Do Banrisul E da Procergs Mas Podemos juntar Inclusive A proposta Dessa audiência Com a proposta Da audiência Estão todos E todas Convidadas também Pra audiência Pública Que vai debater A não privatização Do Banrisul Tiago Pode vir Usar o microfone Tiago Quem? Só eu ia propor Além desse documento Já fosse convidado O Rogério O Fórum Defesa da Água Pra ajudar Na discussão E na formulação Desse documento Junto aos vereadores Que seja feita Essa construção Desse documento De forma Coletiva Com essas representações Dos trabalhadores Da Corsã Perfeito Perfeito Nós vamos se reunir Eu e a vereadora Helen Então Queria agradecer A Camila Nossa funcionária Nossa funcionária Secretária Da Comissão Serviços Públicos A nossa funcionária Da Casa Legislativa Que precisamente Está nos ajudando Os guardas Os guardas Daqui da casa A TV Câmara O PG O Neide O motorista Enfim Todas as pessoas Que se enganjaram Foram buscar Os funcionários Em casa Pra fazer Essa audiência Pública Que era muito importante Agradecer Ao vereador Alexandre Vargas Que é um dos membros Da comissão Rogério Ferraz A vereadora Marina Que está presente E membro Do Comitê da Água E o rapaz O nome dele O Felipe Felipe Então queria agradecer A todos Pode contar Com essa Casa Legislativa A Comissão Serviços Públicos É uma comissão Que atua Na comunidade Estamos Sempre atuando Precisamos sempre Lutar pelo que é melhor Para a nossa cidade E a corção pública Garante a universalização Do saneamento Com técnico Operacional Qualidade Responsabilidade Social e ambiental Então é nosso dever Como Poder Público Os vereadores Estarem juntos Nessa luta Que não é minha Que não é nossa De todos os cidadãos Santamarense Desejo a todas Aquelas pessoas Que estão assistindo Para a TV Câmara Uma boa noite Que possamos juntos Construir Uma corção Cada vez mais forte Por Santa Maria E pelo Rio Grande do Sul Muito obrigado 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 Música 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 Legenda Adriana Zanotto